Abertura 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 Deus, e vai, orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus, e vai. Ai, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela, ela te sustentará. Não dê uma senha adiante, e não olhes para trás, segura na mão de Deus, e vai. O Espírito da vida sempre te revestirá, segura na mão de Deus, e vai. Jesus Cristo prometeu, que jamais te deixará, segura na mão de Deus, e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela, ela te sustentará. Não dê uma senha adiante, e não olhes para trás, segura na mão de Deus, e vai. Legenda Adriana Zanotto